A Horta Pedagógica de Guimarães vai duplicar a área disponível em intervenção, iniciou-se esta semana e vai demorar quatro meses a ficar concluída. O projeto vai abranger praticamente todo o espaço de limitado pela variante Cresce Mil, circular urbana e estrada de acesso ao pavilhão multiusos. Com o projeto, a Câmara de Guimarães pretende incentivar práticas relacionadas com a agricultura biológica com uma vertente também pedagógica. Desde que abrimos as portas, digamos assim, da Horta Pedagógica, que rapidamente sentimos que houve um entusiasmo muito grande em relação à possibilidade de utilização dos canteiros que colocámos à disposição dos nossos munícipes. E, portanto, ao fim de alguns anos, a convicção instalou-se em nós de que tínhamos que avançar para uma segunda fase, já que o número de pedidos e o número de interessados era claramente superior àquilo que nós tínhamos para disponibilizar. Desde que foi criada a Horta Pedagógica, mudou muitos hábitos de vida. Uma terapia para o stress, uma forma de ocupação saudável do tempo livre ou uma técnica de exercício físico. São algumas das motivações que levam as pessoas a honrarem o compromisso que assumiram com a terra que resolveram adotar. O investimento na Horta Pedagógica vale a pena e contribui para a economia doméstica. Dá para o consumo da casa, ainda sobra, não é? Ainda sobra para dar à família e amigos, ainda sobra. Neste momento, quais são os produtos? Olha, tenho favas, pencas, tenho ervilhas, tenho alho francês, tenho salada, tenho um pouco de naviças e tenho ali algumas batatas, pouco, só para efeitar o terreno. Gosto tanto de mexer na terra que eu digo-lhe, eu cultivo e posso dar. Ela dá-me a mim e eu dou aos outros. Assim, tem. Eu praticamente planto aquilo que mais a gente consome em casa, que é pepinos, tomate, que por acaso ainda não plantei, mas vou plantar. Estou neste momento a plantar pimentos, já plantei cebolo, alface. E é um bocadinho de queda, aquilo que a gente mais consome em casa. Com um traçado semelhante à primeira Horta Pedagógica, um novo espaço vai complementar o atual, integrando em plenitude, o ribeiro que atravessa aquela zona da vega de Creixo Mil, um afluente do rio Selho. Quem se desloca frequentemente àquele local, congratula-se com os resultados do esforço dispendido, em pleno contacto com a natureza. Eu, para ocupar o meu tempo, tentei arranjar uma horta de Zica, que já tenho aqui há dois anos. E então, passo aqui uma grande parte do tempo aqui na Horta. Uma vez a passear e outra vez aqui na Horta, que até gosto. Eu adoro a terra, porque como nasci na terra, ainda continuo a gostar. E os bordados também vêm daí, porque as minhas tias usavam aquelas roupas bordadas, antigamente usavam os coletes, nas vindimas vestiam-se a rigor com aquelas roupas bordadas, e talvez seja daí o gosto. E até aproveitava para deixar um pedido à Câmara Municipal, tem esse caminho por aí abaixo, que é pó no verão e lama no inverno, e eles podiam aproveitar o paralelo que sai das ruas que estão a ser renovadas da cidade e colocá-lo aí, para acabar com o pó e com a lama. A nova intervenção abrange 2,8 hectares e a Horta Pedagógica irá duplicar o seu espaço, porque contará com mais 25 canteiros, ao somar aos 19 já existentes. A Horta passará assim a ter 547 talhões nos terrenos da Quinta da Pecariça. A Horta afirma-se como um espaço de lazer alternativo para muitos rimaranenses, mas a adoção de um terreno obriga a um compromisso sério, embora a autarquia registre algumas desistências. Não há muitas, são pontuais e são por motivos mais do que justificados. Portanto, pessoas que, por circunstâncias diversas da sua vida, se sentem na necessidade de prescindir do pequeno quinhão de terra que tem aqui na Horta Pedagógica. Por outro lado, também há algumas pessoas que, enfim, tendem a não cuidar do seu canteiro, digamos assim, da forma que é desejável, portanto, abandonando durante muito tempo. Isso aí nós também, enfim, não podemos contemporizar com esse tipo de situações. A segunda fase de construção da Horta Pedagógica já começou, a obra deverá ficar concluída daqui a quatro meses.